Quero comunicar a toda a população autogarcense que hoje recebemos essa notícia, né? Quero aqui, em primeira mão, dizer a toda a população que o nosso município foi contemplado, né? Ele tá entre os 200 municípios de todo o Brasil. São 5.570 municípios em todo o Brasil. Então, nós ficarmos nessa colocação de 172, pra nós é muito gratificante, né? Então, fora isso, nós tivemos uma nota também, entre os 10 municípios do Mato Grosso. Nossa nota foi 9,09. Então, esse Previne Brasil foi feito, né? A avaliação do terceiro quadrimestre, né? De todo o nosso estado, que é um financiamento da atenção básica. Então, são índices da saúde. Então, significa que nós estamos no caminho certo, né? Estamos aí, graças a Deus, atendendo todos os índices, né? Preenchemos todo esse serviço que tem que ser feito. E aqui, nada mais justo que nós agradecemos a toda a equipe da Secretaria de Saúde. No nome do secretário Domingos, quero dar os parabéns pra ele, como gestor da pasta. E para a Reila, que é responsável pela atenção básica. Então, assim, quero aqui agradecer a toda a equipe, mas em especial aos dois que estão à frente, né? E que estão fazendo a diferença no nosso município. Então, nós só temos que agradecer e, claro, melhorar cada dia mais. E é o compromisso, né? Da gestão, ainda mais com a saúde, que é algo que tem que estar sempre buscando investimentos. Sim, sim, é um compromisso, né? Então, assim, nós nos preocupamos muito com isso. Sabemos que temos algumas dificuldades, às vezes algumas reclamações, mas estamos aqui para melhorar isso, né? Para que a gente esteja sempre proporcionando o melhor para a população de alto gastos. E o município também, com esse resultado, ganha aí no quesito de rendas também, né? Ganha recursos para o município para investir cada vez mais. Sim, sim, esse programa, ele incentiva, né? É assim, ele vem para incentivar os municípios a fazerem o serviço de forma correta, de proporcionar à população o bom atendimento. Então, isso, com certeza, virá recursos para nós, para a nossa cidade, para a nossa atenção básica, para a gente estar melhorando a cada dia mais.